No sertão Da minha terra Fazenda é o camarada Que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho Tô a crescer Orgulhoso camarada Divinho, oh, ninguém De chão Filho de branco e do preto Correndo pela estrada Profundo ver Orgulhoso camarada Conta histórias Que na moçada Vendo do Senhor Vai embora Templo de escuro Uma cidade grande Marte Marte Tem os olhos Tristos Deixando o companheiro Na estação distante Não me esqueça, amigo Eu vou Eu vou Voltar Some longe O trenzinho Ao Deus dará Quando volta Quando volta Já é outro Trouxe a dezinha Mocinha Para apresentar Linda como a luz da lua Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mudar Seu velho camarada Já não brinca mais Tavaia 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 Obrigada.